Senadores e deputados lançaram a frente parlamentar em defesa da democracia. Todos se manifestaram contra o golpe que está sendo orquestrado pela oposição contra o governo Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Nós vamos entregar aqui hoje um manifesto dos constituintes, muitos já faleceram, mas muitos daqueles que estão vivos e que amam, defendem, embalam a democracia no longo das suas vidas, estão aqui. Porque esse ataque à nossa Constituição é um ataque à democracia. Nós, constituintes, nós que elaboramos a Constituição brasileira, que naquele momento, com todo o povo brasileiro, tivemos a esperança de construir uma sociedade democrática, um Estado de direito democrático, queremos hoje proclamar a nação brasileira, fizemos um manifesto nesse sentido, proclamar a nação brasileira que está se rasgando a Constituição brasileira. Estão tomando na mão grande, no momento que o país passa por uma crise política e financeira, estão tentando tomar o direito da população de fazer as suas escolhas. O que está em disputa aqui são dois projetos bem distintos. Um que foi eleito pelas urnas e que passa por uma crise e tem que ser reconhecido. Outro que está sendo tomado por mão grande, que querem fazer as mudanças que atendem uma pequena parcela da população, em contradição do povo brasileiro. O que está em jogo aqui são os direitos da população que foram conquistados a duras penas, não só na democracia, mas os direitos sociais. E nós estamos prestes a perder isso. E quando a gente tem aqui deputados constituintes, com experiência, onde a gente faz defesa de uma constituinte que foi implantada em 88, que tem uma marca muito forte no social, que serve de paradigma para o Brasil e o mundo, e a gente tem essa ameaça aqui, capitaneada pelo obscurantista autoritário presidente Eduardo Cunho.